E aí, galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos mais uma vez, galera, de volta a Poker! Nosso querido, né, galera, estimado... Vou tentar aumentar 40 pra blefar aqui em cima dele, vê o que acontece. Nosso querido, estimado, galera, tapa buraco desse jogo. A gente volta de novo pra cima dele, mas não muito, pra ele não se assustar. Isso, agora acho que eu tô ganhando mesmo. Eu tô ganhando? Acho que sim. Agora a gente pode voltar tudo aqui pra cima dele, que eu acho que é bom. Aqui... Será que ele apostou todo o turno, galera? Achei que ele poderia se pagar esse último, mas não pagou. Podia colocar 10 aqui pra completar também. Não sei se valia muito a pena, porque 10 é bem barato nessa altura do campeonato. Onde é que é isso aqui? Esse cara da Ucrânia, esse cara da onde? Kirguistão? Kirguistão. Kirguistão, é isso. Só que é com Q, né? Aqui em português é K, Q, U, né? Kirguistão, acho que é isso. Se é que se existe mesmo. Eita, aumentaram, acho que eu vou ter que desistir aqui. Vou largar, vai. Acho que deve estar com par alguma coisa assim. Não tem porque eu colocar mais dinheiro aqui, eu acho. Ok. Aí o cara bota 20, eu botou 100, da última vez botou 20 agora. Boa, garoto. Ice e Valete. Tipo, eu tinha umas mãos boas mesmo aqui, né? Só que surpreendentemente. Ice e Rick contra Ice e Dama. Ah, é sério, gente? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, meu Deus do céu. O que é isso? Bom, tem um Valete, né? Vamos aumentar pra cima dele logo aqui. Um Trinca de Valete, parece bem interessante. Isso é que eu vou ganhar, galera, o jogo tão cedo assim. Na verdade, eu não vou ganhar porque ele tem fichas aqui sobrando. Ok. 80 de ficha também, né? Ai, que jogo limpo. Quer dizer, pra aí que eu não ganhei ainda. O cara pode fazer a virada épica das viradas épicas. A win, acho que a gente termina aqui, né? Pra ver se... Ele, claro que ele vai pagar. Eu tô ganhando aqui. Continuo ganhando. Still winning. E ganhei. É isso, galera. Gameplay do dia. Bonito, limpo, rápido, divertido. Dá pra buraco aqui pra gente. Mas amanhã temos um videozinho, galera. Eu não vou dizer, né? Que videozinho vai sair amanhã. Porque eu não tenho certeza se vai sair mesmo. Mas vai ter um videozinho aí voltando, galera. Com os vlogs. Pelo menos as ideias. Um vlogzinho aqui que vocês tinham me pedido. Amanhã talvez role. Mas não vou dar certeza a ninguém. De toda forma, terminamos aqui nosso gameplay de hoje. Bem curto, bem objetivo. Mas bem também alviçareiro. Bem feliz, bem contente. Porque é uma vitória, galera. Limpa da nossa habilidade. Mais ou menos. Não foi tanta habilidade assim não. Foi mais ali umas mãos boas. Um pouquinho de sorte aqui. Acolá. Um pouquinho de habilidade. Mas pouca coisa. E é isso. Poder deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos. Mas ainda que não estiver inscrito. Pode se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu vier a trazer aqui no canal. Ou no Big Gamer. Incluindo mais vídeos de poker futuramente. Mas deve demorar um tempinho para eu trazer o próximo. Se bem que eu falo sempre isso. O galera que vai demorar um tempinho. Mas não que demora tanto. Mas vamos ver. Em outubro, galera. Eu estou com outros planos aqui para o canal. Em outubro de trazer outros conteúdos diferenciados. Então talvez demore um pouquinho mesmo. Mas é isso. Começamos o mês ainda assim. Com nossos conteúdos normais. Pelo menos por enquanto. Um grande abraço a todos. E agora sim. Fui!